Tem 41, processo 48.529.16.2013.12. Petição interposta pela Bioenergética Vale do Paracatu, na qual solicita o afastamento do contador J, disposto na cláusula 14 do contrato de energia de reserva, número 19 de 2008, para o ano de 2012. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Aqui, senhores, é o mesmo caso, a mesma usina. O relatório só muda o título aí, né? Afastamento do contador J da cláusula 14. Eu acho que aqui, embora os documentos que instruam o processo sejam outros, a conclusão que se chega é a mesma que nós chegamos naqueles processos anteriores. Por isso que eu acho que eu posso ir direto para lá, para o dispositivo. Se alguém tiver dúvida, na fase de debate, não é votão. Mas no dispositivo, é diante do exposto que é coisa do processo, voto por conhecer e numérico a catar a petição interposta pela bioenergética Vale do Paracatu, na qual solicita o afastamento do contador J, disposto na cláusula 14 do CER para o ano de 2012, tendo em vista a decisão da diretoria no âmbito do processo aí listado, que é aquele da única. Agora, eu não sei se aqui é afastar, é catar, ou se é perda de objeto em função daquele processo. Fiquei em dúvida. Porque aqui a gente está catando em função daquele processo lá da única. E a gente vai catar preliminamente, que vai para a audiência pública, aquela mesma lógica. Mas o que eu acho que seria, então, perda de objeto. E ele é alcançado por aquele lá, eu só tenho que fundamentar isso. Pois é, mas esse aqui é alcançado por aquele lá, não é isso? Isso. Ele é alcançado. Esse CER 19-2008, ele é alcançado por aquela lá. É, que é o de 2008 e de 2010. É o primeiro e o terceiro. Esse aqui é o primeiro leilão. E que lá nós estamos em caráter... Preliminar. Preliminar é afastando o contador J, não é isso? Ou ajustando o contador J. É, que para ser 15% não é escadinha. E lá foi uma decisão para todos, né? Para todos. Então, acho que aqui é... É perda de objeto, mas eu tenho que fundamentar e dizer aqui que é perda de objeto em função da decisão já contida no... O processo número é esse aqui, mas é bom dizer mais especificamente. E, na realidade, a que a justiça seja feita, a minha assessora tinha colocado perda de objeto. Eu é que questionei, ela modificou. A culpa é minha. Não é a sua. A culpa não é a sua, a culpa é dela. Agora é que... Representando a empresa está aqui presente, o resultado é o mesmo, tá? É acatar o afastamento. Está aqui presente. É afastar, é acatar, mas só que como tem outro processo vinculado, vai ser na forma do resultado daquele outro processo lá. Mas, de qualquer sorte, se aplica o 15%, né? No contador de voto da Clause 14. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, aqui ficou como conhecer e no método... Na verdade, declarar... Não conhecer por perda de objeto o processo, né? Dado que o assunto já foi tratado lá em função do que foi deliberado no processo 48500-002-322-2013-10. Não é isso? Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.